Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Metodologia de Pesquisa Científica e Educacional, nesse segundo período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é José Geraldo Orlando e sou professor especialista, responsável por essa disciplina. Sou servidor do IFES desde 2005 e dou aulas de Informática desde 2001. Sou graduado em Engenharia Elétrica pela UFES, onde também fiz mestrado e doutorado. Tenho experiência em Engenharia Elétrica e Informática, ministrando várias disciplinas nessas duas áreas de conhecimento. Nessa disciplina você aprenderá os conceitos de método, metodologia e técnica de pesquisa. Conhecerá também as diversas formas pelas quais se constrói o conhecimento. E os diversos tipos de ciências humanas. Você aprenderá, identificará e diferenciará as formas de estruturação, planejamento, execução, redação e formatação de um projeto de pesquisa científica. Quer seja uma pesquisa de campo, quer seja uma revisão bibliográfica. Nessa disciplina você também conhecerá as formas de estudo que permitirão a organização, compilação e sistematização de dados obtidos de referências bibliográficas. E dados de campo. A disciplina e a metodologia de pesquisa científica e educacional é de suma importância, pois norteia grande parte do eixo pedagógico de disciplinas pertinentes ao caráter formativo de professores e pesquisadores na área de informática. Todos os trabalhos acadêmicos, artigos, resumo de congresso, trabalho de conclusão de curso, entre outros, serão estruturados a partir dela. Assim, para se obter o sucesso garantido, é necessário estudar o material, realizando leitura dinâmica e interpretativa, além de fazer as atividades do ambiente mudo e aquelas previstas no fascículo, em prazo hábil. Organize seu tempo e não deixe as atividades se acumularem. Desejo-lhe todo sucesso!